O que é o Badaue? Modo Catendê, o cara fundador do Badaue, que começou, na verdade, a grande virada do surgimento dos blocos afros em Salvador. E compositor, mestre de capoeira, meu amigo, porque logo que vi o Badaue a primeira vez, Márcio Vítor era criancinha. Márcio Vítor era o, como é que se diz, mascote do Badaue. E o Badaue cresceu, era um afoxé, e foi fundado por Moa, e eu gravei a música. Misteriosamente o Badaue surgiu, sua expressão cultural, o povo aplaudiu com o ritmo de afoxé. Muito lindo, depois gravei uma música do Modo Catendê, mais tarde também, com ele e tudo. E eu o encontrava em Salvador sempre. E é um grande criador, uma pessoa importante na cidade da Bahia. Então, ele foi assassinado por causa de discussão política. Quer dizer, porque ele disse que votava, que tinha votado no Partido dos Trabalhadores e que as pessoas que ele conhecia também. E um cara que era um bolsonarista apaixonado, matou o Moa com 12 facadas. Ainda feriu o irmão de Moa, que estava com ele, na federação lá na Bahia. E isso dá uma impressão que a mente brasileira está num estado que precisa ser superado. Porque é verdade que todo mundo precisa botar para fora uma opção de coisas para ver se muda o modo de ser da mente do brasileiro, do inconsciente coletivo. Entendeu? E para isso acontecer, a gente tem que reconhecer que a gente já está maduro o suficiente para não se entregar a coisas como essa. Porque isso é muito simbólico do que está se esboçando no Brasil. A mente dos brasileiros, de todos os brasileiros que são capazes de pensar e acalmar a cabeça para receber as coisas. O coração, para metabolizar os sentimentos humanos, precisa reconhecer que não pode reduzir o Brasil a essa coisa bárbara. O assassinato, de modo que atender, é um sinal de que a gente não deve seguir com força no caminho que as pessoas ilusoriamente pensam que é a superação. Quando é atraso, é volta, é medo da responsabilidade da civilização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.